Como saber o quanto você tem de dinheiro para financiar sua construção? Eu sei que você tá aí, já tá com terreno, ou está pensando em comprar um terreno e quer levantar dinheiro no banco pra construir a sua casa. Dentro desse vídeo eu vou falar pra você tudo que você precisa saber sobre levantar crédito pra construir no seu terreno. Vamos pro simulador, vamos fazer simulações, vamos levantar aqui todos os detalhes, documentações. Me acompanha e vamos comigo! Primeira coisa muito importante galera, a gente tá falando aqui sobre a gente fazer uma modalidade chamada construção e terreno próprio. Então, aquisição de terreno e construção é a modalidade onde eu posso comprar o terreno e construir. Se eu já tenho um terreno, construção e terreno próprio é o caso, tá? Primeira coisa quando você vai fazer uma simulação, você tem que botar a renda de todos os envolvidos no financiamento. Diego, eu vou fazer a construção da minha casa, eu e minha esposa. A renda dos dois. Não, Diego, eu vou fazer com o meu cunhado. Você é casado? Seu cunhado é casado? Eu acho que sim, né? Eu sou irmã, né? Mas enfim... Você vai ter que pegar a renda de todos os envolvidos no financiamento. Sempre. Lembra aí da história, cara. Lembra da Bíblia. Depois que casou, é uma só cara. Então, se for ser você e, por exemplo, um sócio, eu e o Vinícius que é meu sócio, ele não tem nenhum tipo de laço com sanguíneo, mas eu tenho que pegar a minha documentação com a Luísa e a documentação dele com a Lara. E aqui você vai botar a renda de todos os envolvidos. Vamos supor que eu vou fazer uma casa pra morar. Vou pegar a renda minha e da minha esposa. Sei lá, aqui. 30 mil. Coloca aí. Tá? Detalhe também importante. Se a gente estiver falando da Caixa Econômica Federal, se você estiver buscando aí esse banco, é só renda formal. Contra cheque, prolabone e pulo de renda. Se estivermos falando aí do MCF, então vai ter também renda informal. Você vai ter movimentação bancária, renda PJ e coisas mais que você possa trazer. Beleza? Então coloquei 30 mil como exemplo. Vamos avançar. Sempre aqui, ó, informar a data da pessoa mais velha do financiamento. Por quê? É regra, galera. É regra. O máximo de um financiamento vai ser o quê? 35 anos. Então pega-se 80 anos, subtrai da idade, sabe quanto tempo de financiamento é possível. Então vamos botar aqui, ó, qual o meu ano? Vou botar aqui, sou de 93, pessoal. Então, sou de 93, tô com 31 anos. Então posso financiar pra caramba, posso financiar muito tempo. Porque pro banco, ele acha que eu não vou morrer nem tão cedo. Beleza? Fiz isso aqui, ó. O banco já vai me mostrar algumas possibilidades, né? Eu posso ir pra caixa e eu posso ir pra MCF. Qual a diferença de um e do outro, né? Na caixa, como você tá observando, tem uma taxa de juros mais barata, claro. Mas o cliente vai ter que ter a renda 100% formal e não 100% limpa. Se você vai pra MCF, você vai ter uma taxa um pouco mais cara, mas a gente tá falando aqui de um cara que vai ter o quê? Renda formal, renda informal, renda PF, renda PJ. O cara vai acabar escolhendo o que é que ele quer fazer ali. O legal desse simulador é a gente consegue ir brincando aqui com as simulações, brincando aqui com as parcelas e entendendo o que é que a gente vai fazer. Então eu vou pegar, por exemplo, caixa price. Vamos entender aqui, uma coisa importante, às vezes as pessoas falam, Diego, eu não quero financiar em 30 anos, eu queria financiar em menos tempo. É possível isso? Sim. Sendo aqui, detalhe, quando você reduz o tempo do seu financiamento, você traz aqui pra 15 anos, ele já vai o quê? Reduzir o valor disponibilizado pra você ali em cima. Em vez de disponibilizar 819, ele disponibilizou aqui 675. O inverso aqui também é verdadeiro. Se eu pego aqui a parcela, às vezes o pessoal fala isso, Diego, eu não quero uma parcela de 7 pau e meio, pra mim tá pesado, eu queria uma parcela de 5 mil. Então você pode trazer pra 5 mil sua parcela, sendo que o valor também disponibilizado vai ser diferente, senão vai ser mais os 800 mil, vai ser 553 mil. Outro ponto importante, você teve aqui aprovado 819. Eu preciso contratar 819? Não necessariamente. Você vai construir. Você pode construir com menos, você pode fazer uma casa mais simples, não é verdade? Como é que eu sei disso? Vamos avançar aqui no sistema, pra que você possa o quê? Saber o quanto você vai gastar na sua construção. Então eu vou botar aqui meus dados, então não vou mostrar aqui pra vocês, são dados meus, sigilosos, não é verdade? E a gente vai fazer o quê agora? Eu vou voltar aqui com vocês pra gente poder simular uma construção na sua cidade, uma construção na sua região. Então aqui ó, a gente joga aqui na tela qual estado que eu vou construir. Vamos lá botar meu saudoso Pernambuco, Jaboatão, né? Quando a gente constrói lá, onde tem uma alfavinha. Então insira o valor do lote, então se você já comprou o lote, você coloca aí 100 mil, por exemplo. Ou se você não comprou, né? Você vai ir pra uma aquisição de construção. Beleza. Botei lá o lote, botei o valor de entrada que eu tenho. Se você tiver FGTS, você marca, se não, você não marca. E vamos aqui agora montar a nossa casa. Isso é uma coisa interessante do financiamento de construção, que é o quê? Diferentemente de você comprar uma casa já pronta, que você não tem muita escolha. A casa tá lá, e ou você tem dinheiro pra pagar, ou você não tem. Na construção você pode personalizar, modificar, ajustar, fazer o que você quiser. Então vamos embora. Acabamento médio, terreno. Sempre aí, fica na dica, declive ou plano. Nunca terreno em aclive, aclive é um lixo. Qual estilo de casa você quer ter? Sobrado, moderno, elétrica, com prato luminotécnico, hidráulica, frio e quente. Pé direito duplo, não gosto. Beleza? Trouxemos aqui os pontos. Agora, a gente vai começar a fazer o quê? Total disponível pra construir. 7,39. Quantos quartos eu quero? Vamos botando aqui. Eu quero quatro quartos. Sendo que eu quero os quatro quartos. Eu quero um grande. Eu quero mais dois menores e um outro grande. Beleza. Banheiro. Eu quero quatro banheiros. Banheiro é caro pra caraca. Mas vamos botar aqui, ó. Uma suíte master e outros banheiros normais. Legal. Closet. Vamos botar aqui dois closets. Então, uma casa top. Uma casa alto padrão, alto nível, né? Cozinha. 20 metros quadrados. Área gourmet. 20 metros quadrados. Área de serviço. 6 metros. Lavabo. 3 metros. Dispensa. Vou botar também. Piscina. Piscina 20 metros grande. Garagem. Né? Sala. Escritório. Então, observa aí um detalhe, ó. Terminei de fechar aqui a minha casa e meu orçamento até extrapolou. 12 mil reais. Então, esse é um detalhe da construção. Uma característica da construção. Poxa, eu posso, por exemplo, aqui fazer uma piscina menor e economizar meu recurso. Então, se por acaso você está lá financiando a sua construção e você não está confortável com o valor da parcela, você pode fazer o quê? Reduzir o valor da parcela, reduzir o valor contratado, reduzir ali o tamanho da sua casa. Na verdade, aqui no nosso simulador ele já vai, inclusive, trazer para você, ó. Esses 819 mil que você levantou para construir sua casa, a carro depois de pronto vai valer 1 milhão e 300. 1 milhão e 259. Você pode até vender. Se você fosse comprar essa mesma casa, em vez de você estar pagando 7,5 pau e meio de passada de construção, você estaria pagando 12.700. Porradaria! Tamanho da casa, 282 metros quadrados. Então, o sistema já te diz também, não faz maior que isso, não vai para o outro lado. Esse aqui é o tamanho que você tem que estar trabalhando para fechar seu orçamento. E também te dar algumas sugestões de projeto para que você possa ter ali a sua casa como você imaginou, como você pensou, né? Ah, mas Diego, como é que eu posso entender mais sobre isso? Diego, o que é que eu posso fazer? Como é que vocês podem me ajudar? Cara, eu deixei aqui abaixo, na descrição aqui do nosso vídeo, nosso treinamento, sobre como você pode começar a construir para vender ou construir sua casa de forma 100% financiada, sem tirar dinheiro do bolso. Lá a gente mostra para você todo esse passo a passo, o link está aqui na descrição. Inclusive, se você gostou aqui do nosso vídeo, esse vídeo que a gente produziu com tanto carinho aqui para o nosso YouTube, já se inscreve no nosso canal, já deixa aqui o seu like e vamos junto, vamos construir o Brasil!